Olá curiosos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Olha Só Isso Tirar uma foto pode parecer uma tarefa simples Porém, nem sempre esse simples gesto é tão simples quanto parece Veja as nove vezes em que fotos foram arruinadas por alguém e que deixaram a foto bem engraçada Número 1 Bom, essa beluga doidona acha que vai abocanhar a criança através do vidro, mas não conseguiu Isso me faz lembrar de um vídeo Número 2 Apertado no lugar errado e no momento errado, mas o cachorrinho não estava nem aí e eu farei o mesmo Número 3 O casal doido para tirar uma foto para guardar de lembrança no álbum de família E esse páspalhão ficou lá atrás querendo sair na selfie Mas ele pode ser algum parente, não sei, mas que ele está tranquilão Está, mesmo sabendo que ele está de vela na foto Número 4 Esse rapaz tentou tirar uma selfie tranquilão com o cachorro É um gato, eu não estou vendo bem E o pobre gato branco lá na janela batendo Toc-toc e eu Número 5 Essa moça tentou tirar uma foto bem bacana Aproveitando a paisagem, mas bem na hora E apareceu nas cabeças desse macho lá atrás Descendo de canoa no barco Número 6 Esse moço, todo fortão, com músculo saindo para fora Foi se exibir, mostrando ser músculo Mas o Batman estava lá atrás, espiando tudo Número 7 Essas moças resolveram tirar uma selfie As três E do nada, esse marmanjo maluco Eu aposto que ele estava rodando essa moça Igual um ioiô E a pobre recaiu Ninguém sabe o que aconteceu Eu pelo menos não sei Quem souber, deixe nos comentários que eu não entendi nada Número 8 Bom, essa moça estava tirando uma selfie Qualquer, eu acho E esse moleque teve que aparecer Lá no fundo da foto Tentando atravessar uma janela de vidro Eu acho E o nariz ficou fazendo nada um porco Número 9 E o último do vídeo de hoje O cachorrinho estava apertado Mas ele pensou Eu não vou esperar ninguém tirar foto nenhuma Porque eu vou mijar aqui mesmo Ou me esvaziar aqui mesmo Pronto E esse foi o vídeo de hoje, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like para fortalecer o canal Inscreva-se E até a próxima semana Tchau